Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de DCM3 Vida Suburbana, tá? E hoje é o primeiro vídeo após a formatação do computador, vamos ver se as configurações vão estar certinhas, tá gente? E é isso, ó, acabou de nascer o segundo neném e vamos ver se a gente encomenda o próximo, gente, vamos comer melancia Vocês falaram pra comer melancia todos os dias, sete dias por semana, então vamos ver como é que vai ser, tá? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos Pronto, gente, continuando, ó, da onde a gente parou, tá? O que foi, mulher? O que que tu se levantou por quê? Não sei Bom, gente, vocês estavam comentando pra eu colocar um novo look nela, outro look, na verdade, gente, mas eu não consegui, tá? Fui lá no Caso, não consegui colocar outro look, eu queria que ela usasse aquele aventalzinho quando estivesse dentro de casa Gente, quando ela sai, ela já tá com outro look, então, não sei, mas se vocês querem, a gente dá um jeito, tá? E vocês pediram pra eu trocar eles de quarto, vamos fazer o seguinte, deixa esse menino crescer, não vai demorar muito não, tá, gente? Ó, deixa eu ver aqui quanto tempo falta pra ele crescer, três dias, então, daqui a três dias a gente faz aqui a troca Beleza, tá certo? Aqui falta dois dias até envelhecer, esse menino ainda vai envelhecer antes do outro Caraca! Tá, mas tem problema, né? Porque ele é recém-nascido também, né, gente? Enfim E aí, gente, ó, vocês gostaram da nossa casinha? Tá crescendo, gente, ó, tá começando a ficar quase maior do que essa aqui Daqui a pouco vai tá maior que essa e maior do que essa, tá? E aí, casas feias, pelo menos tem um balanço aqui pras crianças, né? E a minha não tem Mas enfim, gente, quando eles tiverem idade para ter um balanço, aí sim, gente, vai dar certo, tá? Bom, é isso, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, acelerar no 4, né, gente? Vocês até comentaram a diferença do 3 para o 4, né, na aceleração Ih, o bebê tá chorando, gente Pior, gente, que tá no fone Deixa eu ver se passa chorando no fone E aí, vai chorar não, caramba? Só porque eu peguei o fone Tá um ronco enorme aqui, gente Mas enfim, aí, ó É pior do que o décimo 4, gente, esse choro O que é isso? Solitário, a comunicação, a necessidade Meu Deus, solitário não, bebezinho O que é isso? Trocar fralda Dar mamadeira Brincar com Vem, mulher Tu vai trabalhar, cara? Vai trabalhar ou não vai trabalhar? Vai trabalhar em 4 horas Então dorme aí Dorme Vocês falaram pra eu contratar uma diarista É melhor do que babar Pode ser, gente Podemos contratar uma diarista, sim Então Ela pode ajudar bastante aqui, né, gente? Porque querendo ou não São dois filhos São duas crianças São duas almas Duas vidas, né? Então Beleza Deixa eu ver aqui, gente Quando ela acabar ali Ela vai vir aqui, gente E colocar um Ih, tem que esvaziar antes Ela vai colocar um menino troninho Vocês disseram pra eu colocar umas 5 vezes Né? Que aí Ele já aprende Já vai fazer sozinho Tá? Então vamos fazer isso Analisa Ridley Ó, gente Fiz o backup direitinho Graças a Deus Eu só tive problema com uma série Que foi das Irmãs Got Tá? É a única Que eu tive problema O que é isso? Aninha a Charles Aí depois a gente aninha Comprar tubo água A mulher pra quê? Eita Que já tá cheio de coisa, gente Meu Deus do céu Ter uma menina Atacar a Indro com a garra Não já tinha colocado ele pra atacar o menino com a garra? Ai, Jesus, gente Ninguém entende, né? Descimes Ninguém Pode ser Descimes 2, 4, 3 Ninguém vai entender, tá? Tomar banho Quando ele acordar, tá, gente? Depois ele vai usar o banheiro E ele vem comer aqui alguma coisa, tá? Salada Sanduíche Sanduíche Porque é de manhã, né? Então ele come um sanduíchezinho Pronto Tira aqui a caquinha Tá? E depois vem colocar o menino aqui 5 vezes Gente, tá Sei lá O mouse tá O contrário Não sei Por que que não tá dando pra clicar? Por quê? Pega o menino no colo Pega Pera aí Aninha Aninha aqui o menino Tu tá chorando por quê, cara? Ah, não Não é ele não É esse menino que tá chorando Tá Aninha ele Era pra dar, gente Pera aí É Pronto Ensinar 2, 3, 4, 5 Vocês falaram que eu botar umas 5 vezes Porque aí ele já aprende Então pronto, gente Coloquei umas 5 vezes Vou acordar Melissa Vou acordar Já acordou, ó Pois vai lá Anda Se sobrar tempo Aí eu coloco Ele pra cuidar do bebê Melissa Já que sei, gente Vaca Passando Vaca Deixa eu fechar É vaca Passando Lá do outro lado da rua Aí ela late alto Como se as vacas Parassem de passar Por causa dela, né, gente? Pode um negócio desse Tá aí, gente, ó Bota 5 vezes o menino Pra fazer cocô aí Quero ver se ele vai aprender Eu quero é ver Pronto Bota de novo Ih, o menino tá com fome Ó, Jesus Ensinar de novo Vai, ensina de novo Deixa eu ver se tá com muita fome Nossa, assim Ah, não Eu li higiene ali Meu Deus A fome tá pouquinha Dá pra ele aprender Aí Opa, que isso? Meu Deus, já? Gente, vai nem comer o cara Nossa, não me atentei na hora, gente Tem que ser uma hora antes, né? Jesus, não me atentei Desculpa Sorry Que isso, tá, gente, ó Tem umas coisas pra limpar Ai, já é conta, é? Já é conta, cara Poxa vida Se for conta, vai embora O que foi? Vou pegar a correspondência Aprendeu, foi? Tu aprendeu, foi, garoto? Aprendeu As dicas de vocês são incríveis São maravilhosas, tá? Colocar a Andrew na cadeira alta Pera aí Deixa ela pegar aqui a Correspondência O que foi que tu pegou aí, garota? Hein? Pega o Andrew Coloca na cadeira Vai Isso Pera aí, calma Servir comida Falha, não dá, não Dar comida de bebê Bora, mulher Dar qualquer comida pra ele Que ele tá com fome Qualquer comida Tá Deixa eu ver aqui Por que que não dá? Hum Eu preciso de um processador de alimentos Para fazer comida de bebê Com comida preparada Entendi Ah Cansou de fazer barulho Foi, Melissa Entendi Aninhar a Charles Vamos aninhar a Charles Entendi bem Rapaz Gente Vale, eu já ia no Já ia no alarme Gente Eu acho Cara, será que ela liga Ela contrata a diarista Ligar pra serviço O que é isso? O que é que eu Diarista Ou A babá Porque ela tá Ó, gente Ela tá com fome Mulher, tu vai fazer o que Que esse menino De verdade Conte para mim O seu negócio Era aninhar ele Ensinar a Andrew A falar Ver a Andrew Crescer bem Ele vai crescer bem Tá Eu tenho fé O menino precisa Tomar banho Gente, é melhor A babá Tá É melhor Que ela se cuidar Pera aí Calma Deixa ela chamar a babá Ou babá No caso, né, gente Porque ela confia nele Tá Ela confia naquele cara Limpou a fralda Tá É só isso mesmo É Então ela vai chamar o que, gente Diarista Pra O que? Eu não sei Agora eu não sei Eu tenho dúvida Eu tenho muita dúvida Mulher, o que que tu vem fazer aqui? Tu botou o menino aqui Gente, e aí Já trocamos de quarto? Já Tá Trocou de quarto? Ó E tá precisando também, ó De cuidados, tá? Mas essa pop tá já pra Aí a coitada tá só a misericórdia, gente Tá com fome Precisa tomar um banho Usar o banheiro Limpar essa comida suja Que tá aqui, gente, ó E pegar umas sobrinhas Ela vai pegar um peixe Que já é quase na hora do almoço, tá? E garoto Para de encher o saco também, tu Viu? Para Pode parar Vai brincar Vai fazer alguma coisa Vocês falaram que aqui Os pais tem que pegar e colocar, né? Vem brincar aqui Ai, não dá, né? Vai brincar no xilofone Vai fazer bem muita zoada no xilofone Pra tua mãe ficar doida Fica Da cabeça Vai Pronto Vai dormir, garoto Que agora é ela que vai se cuidar Ah, mas rapaz Tu já tá grande, cara Já tá quase um homem Isso Vai brincar aí no xilofone Pronto, gente Vamos só observar ela aqui, né? Ela não precisou De ninguém pra ajudar ela hoje, não Até que não, né? Mas agora morre a pobre, ó Olha aí, gente A fome também Tá só a misericórdia A energia dela tá baixa Enfim Músicos infantis Geralmente se tornam prodígios Quando crescem Mas ele é artístico Então ele vai se tornar músico mesmo Talvez uma celebridade, né, gente? Não sei Vamos ver aí Decorrer a carruagem, né? Se vocês aguentarem a série Por muito tempo Então Opa Calma Cuidando da cacalheia Do cocô A tarefa de limpar a pinícola Não é tão simples quanto parece Seu chefe recomendou A leitura do melhor chão Do que no colchão Um livro didático premiado Dirigido a profissionais Do ramo A leitura vai garantir O aumento do desempenho Do emprego E o melhor relacionamento Do seu chefe Óbvio, né, gente? Então vou aceitar Ela tem que comprar, é? Vou aceitar, gente Eu acho que tem que comprar, né? Aí Esse aqui eu já testei várias Já botei ele pra conseguir A habilidade de lógica Várias vezes Ele já conseguiu E nunca dá certo Enfim, gente Deixa eu ver aqui Eu vou tirar esse da garra E vou botar Ver Andrew crescer bem Porque esse aqui Viajar para o exterior Eita Calma, né? Calma Que tu vai viajar para o exterior Mas não agora Eita, entramos no hospital, gente Tem nada no hospital, gente Pelo menos uma coisa Descimos 4 é melhor Do que no Descimos 3, né? Dá pra gente Jogar Jogável na carreira, né? Do hospital Uma coisinha assim Perdida Não nada é melhor Tá, tá com fome O bebê, mulher Termina aí de comer Tá? E vem dar uma madeira pro menino Come logo Come tuas fritas Eita, olha aqui a situação, gente Tá ligando O que é que tá ligando? Não, tá ligando não Eu acho que é aqui fora Deixa as crianças crescer Que a gente bota esse pra Pra comprar sorvete, né? Vai lá, mulher No bebê logo Vai Aí depois nós chama a diarista Tá? Vamos ver se ela vem hoje Ainda tem esse também, gente Pode ser que ela não venha hoje Ah, ela não tá conseguindo Porque ela tá cadeira, ó Entendi Então, ao invés de eu tirar A cadeira do lugar Eu acho que eu vou tirar O telefone mesmo, né? Aqui, ó Desse lado Tá ótimo Conversar, convidar Peraí, calma Calma, calma, calma Serviço Ah, tá, pronto Agora sim Vai, dá pra tu pegar com a mão, mulher Pelo amor de Deus Pronto Liga aí para os serviços Vamos chamar a diarista mesmo? Vai que tem alguma coisa suja aqui Que eu não vejo, né? Faxina Recorrente 125 O dia? Que isso, senhor Que isso? Mixólogo, reparador Babá 75 dias Faxina recorrente Recorrente é todo dia, é? Ai, vai Só pra ajudar ela, né? É melhor, gente É melhor Tem muita coisa suja aqui Nossa senhora Mas dá certo, né? Pronto Eita Eita, ganhamos dinheirinho Ganhamos dinheirinho Tá, eu tenho que ler o livro lá, né? Eu acho que não vai ter aqui, gente Cadê ele? Cara, vai lá na livraria Vai lá na livraria logo, não é não? Aí tá vindo de carona Pera aí Pera aí, calma Deixa eu pausar Vamos ver se tem um livro aqui, né, gente? Eu já esqueci o nome já E não tá aparecendo aqui Pera aí Será que aparece aqui? Não Não aparece aqui Eita, gente É alguma coisa de pinico É Tá aqui, ó Comprar livros Vamos lá Será que tem como cancelar e vir? Pronto Ela tá na frente, ó Quase, né? Quase na frente Ai, pegou o carro dele, ó Ah, não Pegou o táxi Meu Deus do céu Tô confuso já Tanto carro enfiado Atrás do outro, né? Vai lá na livraria Vai Que eu vou procurar o livro Se tiver aí Se não tiver Nós desenrola Tá Opa Calma Tá Habilidades, né, gente? Não Promoção Não, vai tudo logo Eita, gente Como é o nome do livro, senhor? É muito livro Meu Deus Deixa eu ver se é habilidade, gente Não é habilidade Receita Livros de Desenvolvimento de Pes... Pes... P... Geral Esqueci o nome do livro E não aparece ali embaixo Caramba Que saco Que saco, gente Pior que aqui, ó Tá caro demais Isso aqui Nossa Tá Peraí Calma Não vai ser tão caro assim, né? Não vai Hum 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 Ai, gente Esqueci Na edição Eu vou e dou uma olhada, tá? Não tem nenhuma coisa assim Tipo Marcando, não Na edição Eu dou uma olhada No nome do livro, tá, gente? Não vou achar assim, não É alguma coisa de pinica aí Não vai dar, não Vamos ver se tem na casa dele, né? Vai que tem Tem um milagre Deixa eu ver o que aconteceu aqui O que está acontecendo, na verdade Cadê a diarista? Será que ela veio, hein? Hum Tá aqui, chegou Olá N T Hum Adorei os óculos Mas você não precisa usar Enquanto estiver limpando a minha casa Né? Enfim Aí, ó Sabia que tinha alguma coisa suja Sabia que ela não Que ela não vê E pode passar direto Não olhe pra ela, não Isso Passe direto Diretinho Aí, ó Foi supervisionar Hum Ler Vamos lá Não tem, gente Não tem Abre estante Também não tem Ah Será que é aqui? Será que é isso, gente? Melhor no chão do que no colchão O livro Será que vem pra cá? Bom Pelo menos eu vi Os livros que tem lá Que tem livro de 12 mil contos Falando em livro Já que tem uma diarista aqui E o pai das crianças está em casa Nós vamos atrás de um livro Tá? Vamos lá, gente Nunca pensei que eu fosse ficar tão feliz em comprar livro Eu perdi um tempão, né? Lá na livraria Mas é isso, gente Acontece, tá? Tô aprendendo agora Calma Tô aprendendo Desse mistério não é fácil, não Não vou mentir, gente É difícil É muita coisa Muito detalhe Eita, atropelou a criança Não tem nada, gente Quem manda tá no meio da rua Aí, ó Bufo Ai Ô, maldade, viu? Aqui é uma cidade pequena, gente É uma pequena comunidade Na verdade Não é uma cidade É uma cidade É uma pequena comunidade, tá? Onde as pessoas Todo mundo se conhece Ela deu uma barroada no menino Já falou pra mãe dele A mãe dele já vai querer bater nela aqui Enfim, vamos lá Livros de receitas, gente Tire com carne Tire vegetariano Eu acho que eles não são, não, né? Não, acho que não Deixa eu ver Sopazeda Biscoitos Sanduíche de banana Nossa, que bichos caros Senhor Jesus Vou botar um omelete aqui Sopa Caro demais, gente Biscoito Você já comprei ou não? Não, né? Olha aqui Deixa eu ver o mais caro Ambrosia Bolo papo de anjo Filé de maninha De tofu Batata curry X filé Ai, gente Vai ser só esse aqui mesmo Vou experimentar hoje Tá bom Depois a gente compra o resto Tá? Vamos ter fé Que a gente vai conseguir? Eu vou colocar o bonito Pra jogar xadrez Mas acho que ele tá lendo, né? Pra casa, vai Ai, a mãe do menino Eita, tão se pegando ali dois Ó Não tem nada não Tem nada não, né, gente? Vamos lá Vamos ver se tem outra criança No meio da rua Aí, criançada Sai do meio da rua Opa Quase Tão pertinho, né? Daria pra ir a pé Uma caminhada até boa Enfim Lê aí esse livro todo logo Rápido Aí, ó Essa mulher aqui é meio, né? Para de falar do xilofone do menino Viu? Deixa eu ver, gente O que a gente vai ler hoje Estile com carne Tá? Pra gente fazer um jantar Tá bom? Valer Filipe, ó A livraria Ele não vai esquecer Do cheiro de mofo Tá? Ele tá lendo ainda esse aqui Vendo as crianças aqui de boa, né? Tá todo mundo tranquilo Tá? Esse aqui tá já pra, né? Aí esse xilofone aqui Também tá enchendo o saco Agora o menino já pode, ó Usar o troninho Né? Então quando ele acabar aí, ó De brincar Eu vou tirar logo ele daqui E aí ele vem pra cá Tá? Tá todo mundo lendo um livro Pra relaxar, gente Aí, ó Agora ele consegue Pronto Ai, pra que que eu deixei O sobrenatural aqui? Ô, meu Deus do céu Eu acho que vai ter a lua cheia É hoje, é? É, ó Eu ia tirar o sobrenatural, gente Não tirar, tipo assim Um lobisomio, zumbi Essas coisas assim Mas Aí, ó Ai, finalmente limpar esse fogão, gente Ó Finalmente limpar o fogão Tá, gente O salário dele não tá dando, tipo Vai dar só pra pagar a diarista, viu? Ele vai ter que conseguir uma promoção Aí, ó Ela foi embora Ele vai ter que conseguir uma promoção mesmo Real, tá? Deixa eu ver, menino Tá bem É Vou dar uma madeira pra ele, né? Quando ele acabar aí O que é que tem aqui, gente? Ver ele crescer bem, né? Passear com o andar Ai, hoje não Dar comida Meu Deus Para com isso Dar comida no chão Esse aqui, gente Só trocar a fralda Quando ele fizer o cocô dele E ela já foi dormir Pronto Ele que se vire agora Mas, rapaz Ô, livros indifícil também, né, gente? Ai, ó Lua cheia Que saco, viu? Ai, eu detesto Quando fica assim Ah Mas, enfim, né? Fazer o quê? Nada Niente Leu Deu certo? Reler Leu, gente Tá? Reler, né? Vai lá Dar comida pro menino Tá aí, ó Uma madeirinha pra você Tá? Atingir V5 na carreira de médico É um objetivo, né? Que isso Comprar algo valendo pelo menos 250 Ah, gente Vou tirar um aqui Vou botar esse aqui E 250 é barato, né? Em breve, quando o menino crescer A gente vai ter que comprar uma cama E aí a gente compra um de 250 Pronto Fica aí nos desejos dele, né? Tá, esse aqui também Esse pobre coitado Ó, precisa de um banho Quer dizer, trocar a fralda, né? Trocar a fralda suja Suja Aninha E aí o outro vai dormir lá Gente Como tem zumbi e lobisomo Por aqui pela rua, né? O mais velho fica lá Melhor, né? Pronto Vai lá Aí eu trocou a fralda Sofia agora é uma adulta Tá Parabéns, Sofia Quer o quê? Um abraço? Aí o menino já quer Gente, não tem caminha, né? Por isso que no The Sims 4 Vejo já a caminha Desse tamanho Todas, né? Porque aí ele já vai sozinho Olha, ele vai colocar lá A nota Quer ver? Não Aí ele vai assistir E por que tu não senta pra assistir? Com a criança, hein? Pronto Gente, eu vou acordar Não Ele vai fazer o seguinte Coloca esse menino aqui, vai Bota lá o Charles lá, vai Vai, 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 vai O Charles tá até... Não É bom dar comida pro Charles, né? Que saco Eu quero deixar o menino bem Tem que ter pra ele não acordar Durante a noite Dar a mamadeira E depois colocar no berço Vai, tira ele agora Aí depois Coloca o Andrew No berço, né? Quando ele tá bem, ó Pronto Eu não quero acordar a mulher não, gente Isso, dar a mamadeira Agora coloca no berço Boa noite Durma bem, garoto Se você não dormir bem Aí o negócio vai ficar complicado Pro seu lado, viu? E você, neném Bora dormir, Andrew Tá muito tarde já, ó Nove da noite Nove da noite já era pra você Tá no quinto sono Vai dormir Boa noite Agora ele vai comer alguma coisa Né? Ela nem fez a receita Nem sei se deu Come uma saladinha Depois vai dormir Porque amanhã tem trabalho, né? Tem Então pronto Vai lá Ufa Que dia, hein? Que dia, galera Hoje foi complicado Foi não Hoje foi Bonzinho que só Bonzinho que só o dia, gente Ó lá Isso, lave a louça Obrigado Vai dormir Cadê os zumbis Gente Tem nem zumbi aqui nessa caramba Né? Pronto Tchau Boa noite Até amanhã Dormir, garoto Dormir O que é isso? 60 simulis por dia É, meu filho Até ele aqui Largaria Porque ele ganha o que? Cento e poucos por dia, né? É E olha que ele é médico Limpador de pinico Viu? E olha que ele é limpador de pinico Enfim Vamos lá, gente Ó Deixa eu acelerar um pouco Passar logo esse tempo, né? Duas da manhã Ih, o menino vai acordar Se cagou, foi? Foi, quem foi? Ela acordou, quer ver? Eu sabia Que ela ia acordar muito cedo Eu sabia Eu falei Vamos fazer o seguinte, mulher Vamos ver se tu aprendeu A fazer a receita lá Mas é café da manhã agora, né? Faz logo café da manhã, gente Duas, ó Três da manhã, gente Até aquela pessoa que acorda E vai limpar a casa Vai fazer a comida Lavar a roupa Tem gente que faz isso, viu? De madrugada Eu já fiz algumas vezes, na verdade Mas eu não gosto muito, não E também, geralmente Eu tô caindo de sono, gente Então Faz logo aí o café da manhã Será que estraga, gente? Se eu deixar aqui até umas seis Ele vai acordar seis horas Hein? Tá coçando aqui, ó Acho que ele tá vermelho, ó Caraca Pronto Bota aqui na mesa Isso Ó, o menino tá precisando de ajuda, viu? Trocar a fralda A mamadeira Brincar Aninhar Acho que ela vai comer logo, é Deixa eu ver, gente Não tem dizendo quanto tempo até estragar, né? Daqui a uma hora ele acorda Acho que não vai estragar, não É Quando ele acordar, ele vem logo comer Aí depois Usar aqui Aqui Pronto Só esperar a hora Menino Social, gente O social do... É que ele só quer saber do xilofone Aí, né? Fica complicado Pronto Pronto, neném É... O que é isso? Parabenizar Shark Lá sei quem é Shark Viajar para o exterior Ai, gente Por que vocês estão me forçando a viajar? Hein? Ter uma criança Acho que eu vou tirar, ó Ter uma criança Porque uma hora vai ter, né? Então, já que uma hora vai ter Tá aí Colocar Charles no berço Ó E agora, mulher Vai dormir mais um pouco Ah, não O menino já acordou aqui, gente Ó O menino já acordou Meu Deus Seis da manhã Meu Deus Calma Cara, acorda logo Seis horas Vai fazer tuas coisas Vai Anda com o carro Passa oito Daqui que tu tome banho Que tu coma É... Gata É difícil, viu? Vai comer Pronto O menino também vai comer Ela já comeu Então Ufa, gente De manhã é assim mesmo É o aniversário O aniversário de hoje está chegando O aniversário de hoje Daqui a alguns dias Que eu vou comprar um bolo de aniversário Pronto Vamos ver se a gente compra, né? Mas agora, gente Será? Hoje? Será que eu compro logo o bolo? Não Vou deixar aí Pra vocês me responderem, tá? Comenta aí, gente Se eu compro logo o bolo de aniversário dele Ele já cresce logo E deixa encher o saco Né? Acho que eu vou fazer isso mesmo, tá, gente? Mas nesse episódio não Deixa no próximo Né? Vai dar certo Cara, tu só tem mais uma hora Pra tu terminar tuas coisas Tomar um banho Fazer um cocô Ah não Xixi Menos de uma hora Não vai dar tempo não Desculpa Ai, não dá tempo Viu? Tu foi lavar os pratos Era pra deixar Olha, ela não tomou banho Mulher, agora eu tô Tomar um banho Ih, esse menino tá tudo bem? Tá nada? Depois eu vou soltar ele, ó Deixa a Andrew sair E tô, hein? O que é? Higiene Trocar a fralda suja E o que mais? Só Bom, é isso, gente Eu vou deixar ela se cuidar, né? Quando a gente vai fazendo Escândalo ali É que a gente vai pegar aí Dela acabar aqui Pronto, gente Eu acho que eu já vou encerrar o episódio Tá bom? Eu acho que a gente fez aqui Uma grande quantidade de coisas Tá? Ok Se você gostou, gente Não esquece Deixa o like aí Se inscreve no canal Eu acho que foi muito bom O episódio hoje E aí vocês comentam Se esse menino cresce Ou don't Porque temos a opção, né? De fazer ele crescer ou não Gente, The Sims 2 não vai sair hoje, tá? Eu sei que eu sempre faço Os dois episódios juntos Mas o The Sims 2 não vai sair hoje, gente Porque É... Eu vou instalar ele agora E existem algumas coisas Algumas configurações Que eu preciso colocar Tipo É... A suavização de bordas dele Ele não é ativada Aí eu tenho que fazer Ela ser ativada, entendeu? Deixa eu ver o que mais Tem uma parte também Da memória Do The Sims 2, gente Que ela só pega 2 GB de memória Ou seja O The Sims 2 fica travado Aí eu tenho que colocar Um programinha Que ele usa 4 GB de memória E é isso, gente Por mais que eu tenha Acho que eu tenho 32 GB de RAM O The Sims 2 só vai usar 4, eu acho Então Tem essas coisas Que eu preciso colocar, sabe? E é isso, gente Ó Não esquece Deixa o like E o comentário E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau